Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de artes, nós iremos falar sobre uma música africana, sobre a língua africana. Que legal, né? Olha só, na nossa última aula, nós falamos da música Olo do Maré, né? Vocês ouviram aí a música, né? E essa música, ela traz algumas atividades, né? Sobre a África, né? O texto vai trazer algumas sobre os africanos, tudo bem? Então, nesse capítulo, na verdade, nós já estamos falando, né? Sobre a viagem à África, né? Então, ele sempre vai estar relacionado à África. E na atividade de hoje, eu quero que vocês peguem o LD de vocês na página 7, tudo bem? Então, olha só, lá na página 7, na seção Lápis da Mão, vocês vão ler, olha só, nós temos três trechinhos aqui de textos, que são canções, na verdade, tá? Vocês vão ler este texto, e aqui está falando, ó, leia os textos a seguir. Você imagina o que significam e em que língua foram escritos? A professora já até falou aqui no início do nosso vídeo, né? Então, troque ideias sobre isso com os colegas e o professor. Como não vai ter como nós trocarmos essa ideia? Então, preste bastante atenção aqui. Vocês vão ler, vão tentar ler antes de ouvir o vídeo que a professora vai passar para vocês. Vamos tentar ler juntos? Vamos lá! No primeiro quadrinho, nós temos aí um trechinho, ó. Que nós sequer li, África. Né? Depois nós temos o texto, Sansacroma, né? E nós temos também, Cangoma. Olha então aqui, nós temos três tipos de canções. Em qual língua vocês imaginam, né? Já que a professora já falou, está na língua africana. Olha que legal, conhecer um pouquinho dessa cultura da África, né? Sobre a sua língua. E outra coisa, vocês sabiam que nós brasileiros herdamos muitas culturas da África? Quem já comeu o acarajé? Quem gosta de feijoada? Hum, eu adoro. Então, essas são algumas comidas típicas da África, vocês sabiam? E que nós brasileiros adotamos essa cultura, né? Dessa culinária. Vocês sabiam também que algumas danças aqui do Brasil também vieram da África? Que foram herdadas dos africanos que estavam aqui no Brasil, que vieram pra trabalhar no Brasil? Muito legal, né? Então, agora, depois de ler, leia com calma, com paciência. Vocês vão ouvir o vídeo da música, as duas músicas que a professora vai colocar aqui, tá? E vocês irão fazer a número dois. Depois de descobrir, com a ajuda do professor e dos colegas, o que significam os três textos. Escute a música que vai ser apresentada, tá? E você vai prestar bastante atenção na música, tá? E vai colocar aqui, ó, o que você percebeu na gravação, no vídeo que a professora colocou. Aí, depois de ouvir com bastante atenção as músicas, vocês vão utilizar esse espaço aqui do texto, do livro, tá? Utilize esse espaço a seguir para registrar com desenhos e formas toda a percepção que você teve em relação à música, tá? Então, que tipo de emoção essa música te transmitiu? O que você percebeu no barulho do som dos instrumentos, das vozes, da música em si, da melodia? O que vocês conseguiram captar aí? Qual é a emoção? E aí, vocês vão representar com desenhos, com formas, o sentimento que essas músicas provocaram em vocês, tá bom? Nessa página aqui. Depois, vocês vão lá para a página oito, ó, do LD. Você já cantou em alguma língua africana? Então, prepare-se para fazer isso nessa atividade. Antes de cantar, abaixo de cada letra, escreva a pronúncia das frases para facilitar a memorização. Então, olha só. Vocês irão ouvir a música na linha aqui, ó, embaixo de cada frase. Vocês irão escrever como que é pronunciado cada palavra. E depois, tente acompanhar na música, no vídeo que a professora colocou aqui, a letra dessa música. Tente cantar junto, tá? Quando nós voltarmos, nós iremos fazer uma atividade, né, de tentar cantar essa música todo mundo junto. Ou então, a professora pode até fazer uma live de artes para nós cantarmos essa música. Tudo bem? Muito bacana essa atividade, né? Então, por hoje é só. Prestem bastante atenção nessa música. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até mais!